E aí galera, beleza? Eu me chamo Joseph e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar aí a solucionar o problema dos dados móveis do teu telefone não estarem funcionando. Muitas das vezes você coloca crédito, mas os dados móveis não funcionam de jeito nenhum. Isso acontece porque você pode fazer alguma configuração e não lembra como faz para voltar ao normal novamente. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma dica simples para você estar restaurando as configurações do teu telefone. Mas não se preocupe que não vai deletar aí nenhum arquivo importante, você não vai perder nenhum dado e não é um reset também no teu telefone. Mas antes de tudo eu queria pedir na humildade para você se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. E eu queria pedir também para você deixar um like aí no nosso vídeo. Então, vamos lá. Primeiro você vai clicar aqui no menu de configurações do teu telefone, ok? Clicando no menu de configurações, você vai checar a opção aplicativos, ok? Clique no menu aplicativos. Carregou todos os aplicativos, você vai buscar por o aplicativo configurações, ok? Em algumas ocasiões, esse menu configurações, ele pode mudar, ok? Ele pode estar escrito aí dependendo do aparelho de outra forma, como ajustes. E já aqui no menu de configurações ou ajustes, você vai descer até a opção armazenamento, ok? Armazenamento de memória do dispositivo, que é esse primeiro aqui, armazenamento. Então, você dá um clique e clica aqui em limpar dados, dê um ok, olha só. Vou aqui de novo, clico em configurações, eu venho aqui em aplicativos, eu venho novamente no menu de ajustes ou de configurações. No caso, eu vou pesquisar aqui por configurações no meu telefone, não sei o que pode ser ajuste. Clico aqui em armazenamento novamente e clico em limpar o cachê. E, depois de limpar dados, olha só o que acontece. Ah, ele vai apagar tudo aqui e vai voltar para as configurações padrões. E, após fazer esse pequeno processo que eu acabei de ensinar para você, aconselho a desligar o seu telefone, não a reiniciar. Você desliga o seu telefone, aguarda aí uns 6 a 7 segundos e depois liga o telefone novamente. E, se depois que você assistiu esse vídeo, fez aí o que eu ensinei e o teu dados móveis voltaram ao normal, e você ainda não é inscrito no nosso canal, peço na humildade que você se inscreva e peço também que você deixe um like aí no nosso vídeo. Então, valeu e até mais!